O Conselho Regional de Odontologia de Goiás, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, reuniu hoje pela manhã para discutir algumas melhorias no atendimento à população e com o objetivo em alertar sobre a importância da saúde bucal e evitar os possíveis riscos de doença. A Natália Mendonça mostra para você. O encontro organizado pelo Conselho Regional de Odontologia de Goiás reuniu profissionais da área e gestores da Secretaria Estadual de Saúde para discutir melhorias na qualidade do atendimento à população no Estado. O Conselho Regional quer que haja o mesmo princípio do serviço privado ao serviço público, as mesmas exigências, alvará sanitário, planta baixa, memorial descritivo, para que o serviço seja acessível a todos e que tenha uma qualidade maior. Os pontos principais devem ser levados até o governador Ronaldo Caiado para que possam ser implantados a partir do ano que vem. A saúde bucal no serviço público ficou prejudicada, assim como todos os outros serviços, mas a população ficou desassistida, não podíamos atendê-los, então agora nós precisamos recuperar essa assistência. E para a gente recuperar essa assistência, nós precisamos de uma força tarefa, de muita união e de orientação para que os coordenadores de saúde bucal dos municípios se atualizem, se unam, para que nós possamos recuperar a saúde bucal da nossa população de Goiás. Para receber atendimento odontológico pelo SUS, o paciente precisa passar primeiro por uma unidade básica de saúde. Depois disso, é encaminhado para uma unidade de especialidades. Essa aqui, que fica no centro de Goiânia, realiza em média 1.300 atendimentos por mês. O Marcelo cuida dos dentes desde que era criança. A gente tem que fazer em seis meses, em dois meses, e aí é sempre olhando, entendeu? Está com um sorriso bonito. É, porque... Eu vou ver, dá um sorriso aí. Esta paciente teve um câncer no rosto na adolescência. Agora, pode voltar a sorrir. Neste outro caso, o paciente passou por tratamento na gengiva e recebeu uma prótese dentária. As fotos mostram como era o sorriso antes e como está agora. Os cuidados com a saúde bucal devem ser preventivos, justamente para evitar que problemas maiores surjam na fase adulta. O que a gente precisa? De ter esse fortalecimento da saúde bucal, principalmente da atenção primária, né? Para que a gente possa ter uma população com uma saúde melhor bucal, né? Mais assistência e menos pacientes que chegam a fases de ter que fazer prótese, né? Com perdas dentárias de grande monta, né?